Quer dizer, como é que o sujeito vai identificar um esporte que ele gosta, se na realidade essa prática do ponto de vista escolar vem sendo diminuída ao longo dos anos? No sentido de você cercear esse aluno. Então o cara muitas vezes não tem aula de educação física prática, ele tem aula de educação física teórica. Poxa, o único ponto que o cara tem para conhecer um esporte muitas vezes é na aula de educação física. Como é que você olha esse cenário? Eu vejo dois pontos aí que eu entendo como barreiras para permitir que as pessoas se aproximem do movimento e possam ter a oportunidade de conhecer e de alguma forma ter prazer em se movimentar. O primeiro deles é a formação do profissional de educação física. Que formação que é essa que ele tem? Que currículo que é esse que ele teve na sua formação inicial, que é no curso de educação física? Ainda nesse ponto estruturante formação, como que é a formação continuada dele? Então após ele se formar lá, que formação que ele foi buscar para se manter atualizado? Então eu me formei na década de 90, eu não tive... O componente é a disciplina do currículo do esporte de aventura, mas a minha vivência nessas práticas me despertou interesse. Inclusive agora na pandemia eu fiz um curso na UEM, uma pós-graduação, Lato Senso, de 360 horas, de práticas corporais de aventura. Então você está vendo, a formação continuada é importante, né? Para eu entender como eu posso me apropriar dessas práticas e apresentar isso para o público. Fico, no meu caso, na educação física escolar, que eu sou professor da rede municipal de ensino e está prevista as práticas corporais de aventura a partir do sexto ano. E também na minha atuação como professor do curso de educação física, né? No ensino superior. Então a formação é importante, né? Mas também a questão do reconhecimento da educação física, falando especificamente na área da educação, pela própria escola. Então, bacana. Está no currículo previsto educação física. Primeiro, segundo e terceiro ano, três aulas semanais. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, duas aulas semanais. E a nova BNCC retirou a obrigatoriedade da educação física no ensino médio, deixando obrigatório uma aula só semanal. Então, uma hora aqui que você faz uma aula de 50 minutos na semana com jovens, né? E algumas instituições de ensino médio, a partir do segundo ano do ensino médio, nem oferecem mais essa uma hora. Então, tem uma briga aí na nossa área, mas por alguns grupos, né? Você tem alguns grupos da área da educação e ensino médio que não têm interesse, porque acham que no ensino médio você tem que focar mesmo no vestibular. Enquanto você tem outras instituições, as públicas, brigando por isso. Para ampliar, manter essas duas horas, ou inclusive ampliar de duas para três horas, porque a gente entende que as práticas corporais, né? E sejam os esportes de aventura, sejam os esportes convencionais, é importante. O corpo é um só, né, cara? Corpo e mente é uma coisa só. Então, não dá para a gente pensar, não, vou preparar para o vestibular, mas e aí? O cara... O movimento também é um momento ali de relações, de você se conhecer melhor, e isso também vai te ajudar no processo lá de escrever uma redação, de fazer uma... E qualidade de vida. Exatamente. E saúde. Principalmente... São dois aspectos. Nessa questão... Esporte como qualidade de vida e saúde. Nessa questão de um componente importante... E eu vou para além disso, né? A educação física, como língua portuguesa e matemática, ela pode... O papel dela é educar você para a sua vida. Se você não reconhecer os números e as letras nesses dois componentes curriculares, língua portuguesa e matemática, como você vai escrever, interpretar um texto, né? Fazer uma conta. E na educação física, é uma coisa. Se você não despertar o interesse das pessoas, em ter prazer em se movimentar, a ideia da educação física é assim, formar as pessoas para se movimentar ao longo da vida. Por isso que a educação física não pode trabalhar só os esportes de pombora e só os esportes coletivos. Porque cada um tem um gosto. Quando você vai lá e amplia... Então, tem muita gente que adora. Fala, nossa, eu achava que andar de skate era difícil. É bacana esse barato de se equilibrar em cima da rodinha. E aí o cara passa a gostar e passa a praticar. Então, é exatamente essa a minha preocupação. Porque aí, assim, você olha lá o quadro de medalhas na Olimpíada, sempre é um número relativamente baixo. Mas é claro, pô. Como é que o sujeito vai hoje praticar ou conhecer um determinado tipo de esporte se ele está enfiado dentro de casa ou se ele está com o celular na mão, passa lá 10, 12, 14, 15 ou 20 horas por dia no celular e o sujeito, muitas vezes, acaba ficando obeso, tem sobrepeso e aí tem pressão alta. Quer dizer, como é que a gente vai trabalhar essas questões? E como é que a gente vai desenvolver o esporte tendo isso como parâmetro? Pensando nisso, a pergunta que você fez, como ampliar esse acesso? Eu falei de dois pontos estruturantes, que é a formação e a estrutura para que o profissional de educação física na escola, o professor ou professor de educação física na escola, possa ofertar essa diversidade de práticas. Então, assim, a realidade de Araraquara, a gente tem bola, rede, ótimo, né? Mas tem muitas escolas que, às vezes, que não é o caso de Araraquara, mas, às vezes, algumas escolas estaduais, estaduais estão mais precarizadas do que as municipais. Os espaços para isso, né? Às vezes, você tem uma quadra que é descoberta. Como você vai dar aula duas horas para a turma que tem aula duas horas da tarde no sol de Araraquara? Às vezes, você só tem a quadra e aí você tem, ao mesmo tempo, três professores para dar aula. Então, perpassa também pela necessidade de você ter as condições estruturais e de equipamento, né? De materiais para poder... Dá para eu adaptar, como eu disse para você, uma cadeira de rodinha e tal, mas você ter acesso a equipamentos específicos e aí você tem algumas especificidades que são fundamentais estruturais para você apresentar aquela oportunidade ou mesmo estabelecer parcerias com instituições que tenham esses recursos. Então, a formação é fundamental para o professor identificar isso, o professor identificar isso e brigar, entre aspas, lá na escola para que isso aconteça, né? Para que você tenha acesso a esses recursos para que você possa apresentar essas práticas. E o que você comentou aqui em relação à teorização da educação física, eu vejo que isso é uma limitação que às vezes o profissional tem. Você está previsto num material didático um recurso lá conceitual para você utilizar, não significa que é para você só ficar na sala de aula. É para você poder fazer essa ponte. A gente chama de prática reflexiva. Eu entender, eu trabalho muito com os meus alunos e alunas essa questão assim, vamos reconhecer aqui no território da escola que espaço que eu tenho para me movimentar? Que espaço público eu tenho para jogar bola? Para andar de skate? Ou que espaço que eu posso adaptar aqui para isso? Porque assim, se a gente forma as pessoas para a cidadania, ela vai também entender que a prática esportiva e de lazer ele é um direito social. Está previsto no artigo 6º. Junto com saúde, educação, moradia, transporte, trabalho. É saúde e qualidade de vida. Como um direito social. Só que as pessoas só reivindicam e só pedem, solicitam aquilo que eles entendem importante para eles. Então, olha que desafio que é da educação física. Você mostrar para as pessoas a importância do movimento na vida delas, a importância dela ter recursos disponíveis para que ela possa explorar isso, que ela possa experimentar. Então, eu entendo que quanto mais experiência ela puder ter na escola ou num outro espaço que ela frequenta, mais ela pode ter a oportunidade de descobrir algo que traz prazer. Descobrir algo que traz prazer a ela. Exato.